Caminhar pelas calçadas do distrito de Icuaraci tem se tornado uma dura missão para os pedestres A gente tem que andar pelo meio da rua, né? Aí fica difícil pra gente Pra quem é idoso, quem é cadeirante, quem tem um problema de deficiência Realmente tá precário aqui Só pela beirinha, assim, né? Pelo asfalto É perigoso, né? Que agora de ninguém vem, bate, vão embora Para tentar solucionar o problema O Ministério Público do Pará emitiu uma recomendação à Prefeitura de Belém Pedindo a adequação e a implementação da acessibilidade arquitetônica e urbanística Nas calçadas do distrito O objetivo é promover a acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência Ou com mobilidade reduzida Caso a recomendação não seja cumprida, várias medidas judiciais serão tomadas Nós recebemos uma reclamação de um cadeirante Que ele não tava conseguindo ter a mobilidade completa em relação às calçadas de Coracy E aí nós fomos analisar, nós fomos ver que realmente A partir daqui, saindo aqui do prédio do Ministério Público Você vê que as calçadas não são boas Pra nós mesmos que não temos problema de mobilidade andar Imagina pra uma pessoa que tem mobilidade reduzida A Secretaria de Urbanismo informou que está com um programa específico para a reforma de calçadas Para garantir a acessibilidade Um levantamento foi feito em Iquaraci E agora a Prefeitura deve abrir licitação para executar os serviços Enquanto isso, a população continua se arriscando Caminhando pelas ruas O que aumenta o risco de acidentes E aí E aí E aí